Pra quem não conhece, esse é o Guaxinim. O Guaxinim teve uma infância muito difícil e uma vida adulta pior ainda, sempre tentando sobreviver nessa sociedade fria e cruel que prioriza seres humanos ao invés de bichinhos peludos que gostam de lixo. E hoje em dia o Guaxinim não tem nenhum dinheiro no nome dele, é desempregado e vive num terreno baldio e só tem no nome dele uma caixa de correio, aparentemente. Ele inclusive quase foi atropelado agora, foi por pouco. Apesar dessa vida de desgraças, o Guaxinim acredita que um dia ele vai poder fazer dinheiro e ajudar sua pobre mãe e irmãozinhos a saírem da pobreza, assim como ele próprio. E é por isso que hoje o Guaxinim vai tentar ficar rico rápido procurando dinheiro na caçamba de lixo. Vamos aqui na única vizinhança que eu tenho certeza que tem caçamba de lixo pra dar e pra vender. Ai ai, o habitat natural do Guaxinim. Ou nem tanto, ar nojento de pegada ecológica industrial. O ar parece um pouco mais pesado que o normal, mas a indústria tá bombando. Bom, o Guaxinim é só um bichinho felpudo que não liga pra coisas como pegada ecológica ou indústria e só tá tentando sobreviver nesse mundo hostil, cinza e triste. Ei moça, a gente vai fazer isso. Você pode, por favor, dar licença? Caramba, aparentemente já tem uma fila de pessoas concorrendo aqui pra pegar lixo na caçamba. Ei moça, moça, você tá estragando o meu desafio. Essa é a única caçamba de lixo por aqui? Gente, olha só, o ar é realmente muito poluído, tudo fica no marrom escrotíssimo se eu afasto a câmera. Olha só, aqui tem outra caçamba de lixo, ótimo. E essa aqui tá desocupada. Nenhum morador de rua pra competir com o nosso Guaxinim. Esvaziar lixo, organizar blá 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 blá, procurar pechinchas. Olha, também dá pra tirar um belo de um cochilo na caçamba de lixo. Eu ia dizer melhor do que dormir no chão, mas aí eu pensei um pouco e percebi que não. Ok, essa é a cena mais comum do mundo. Um Guaxinim fuçando no lixo. As perninhas gordinhas dele. Que cena boa. E aí, achou alguma coisa? Peça de robô. Bom, é alguma coisa. Olha só, agora em vez de zero simoleons... Se bem que eu não tô conseguindo vender. Ao invés de zero simoleons, nós temos cinco simoleons. Uau! Realmente, parece que vai ser bem lucrativo essa aventura aqui. Continua, Guaxinim. Não desiste que essa caçamba aí é tua mesmo. Opa! Guaxinim soltou um rá-rá. O que será que ele achou? Uau! Dois pila. Caramba! Dois pila, Guaxinim. Que coisa boa. Criatura da caçamba de lixo. Mas isso é o que tu é. Essa criatura imunda encontrou alguns tesouros incríveis, mas não consegue deixar de sentir uma pontada de arrependimento. Cara, se até o Guaxinim se sente mal de mexer na caçamba de lixo, imagina o resto das pessoas. Gente, olha só. Tem até uma celebridade de cinco estrelas aqui na área industrial emporcalhada e cheia de lixo. A famosa Cláudia Menescal. Infelizmente, ela permanece viva em outros universos que não são o do desafio da Viúva Negra. Mas a gente não tem nada que ver com isso, porque o nosso desafio é ficar rico mexendo na caçamba de lixo. Então, bora lá. Não ficou rico ainda, então é porque não deu certo. Temos um total de sete simoleons. Ué! Ai, olha só! A gente encontrou uma pia! A gente encontrou uma pia inteira na caçamba de lixo. Caramba! Parece estar em condições duvidosas. Confira o inventário da família. Gente, olha só a nossa higiene. Ainda não foi lá pro buraco. Jurei que na primeira mergulhada na caçamba ia ficar até negativa essa porcaria. Ué, essa caçamba de lixo tá vazia? A gente zerou a caçamba de lixo? É isso mesmo? Ah... Bom, que bom que tem outra caçamba de lixo aqui na frente, né? Ai, essa maldita ainda tá mexendo? Gente, vamos conversar com ela pra fazer ela parar de mexer na caçamba. Ou, eu conheço essa mulher, tá? Jana A. Price. Ela tem casa, tá? Não só tem casa, como tem uma bela casa e uma família enorme. Eu não sei por que ela tá mexendo na nossa caçamba de lixo. Que droga de prédio é esse, inclusive? Não tem nada nele. É, é um prédio sem nada. Uau. Inovador. Olha só, a gente conseguiu tirar a tal da Janae, mas esse filha da puta tá aqui e vai fazer a mesma coisa. Júlio Rico. O sobrenome dele é Rico. Não é possível que ele precise de alguma coisa da caçamba de lixo. Pronto. Agora é nossa. Quero ver. Quero ver alguém tentar tirar essa caçamba de lixo da gente. Ele encontrou alguns materiais reciclados. Tá. Mas não que é isso que eu procurava. Vamos procurar mais pechinches. Oh, o Guaxinim é um simbondoso. Nossa, eu tinha esquecido dos traços que eu tinha dado pra ele. Bom, a nossa higiene finalmente tá indo pro buraco, onde ela deveria tá desde o primeiro mergulho em caçamba. Aparelho de som de alta fidelidade. Caraca, gente, talvez eu realmente consiga ficar rica pulando em caçamba de lixo. Meu Deus, eu não esperava por isso. Que desenvolvimento é esse, cara? Bom, acho que eu vou aproveitar e procurar refeições, que daqui a pouco o Guaxinim fica com fome. E aí pra comprar uma geladeira é meio caro. Achamos sopa de frutos do mar. Cara, a coisa de frutos do mar já é duvidosa sem ter sido achada numa caçamba de lixo. Agora imagina nesse caso. Qualidade ruim. Quem diria. Bom, a caçamba ainda não tá esvaziada, então a gente vai seguir procurando petichinhas até acabar. Olha, a Tina tá lento, você tá querendo falar com a gente? Pronto, finalmente o Guaxinim tá começando a ficar sujinho. Sofá, soneca vitoriana? Caramba, gente. Bom, agora zeramos a lixeira. É melhor a gente voltar pra casa. A menos que... Será que tem outra lixeira por aqui? Quantas lixeiras será que tem nessa vizinhança? Eu não posso esquecer das localizações das que eu já achei. Gente, o estado das ruas desse lugar é... É o puro suco de esgotão de cidade grande. Ah, bom, eu tô algum tempo procurando e eu acho que só tem aquelas duas caçambas. Na real não. Eu tenho certeza absoluta que tem mais caçambas, mas a minha habilidade pra achar elas que é quase nula. Ai, olha só, achei. Criar vínculo com moscas. Caramba, tentar remover baratas. Gente, essa aqui é a pior de todas as lixeiras. Tem mosca e barata. Será que a gente consegue vir até aqui? Vai lá, Guaxinim. Ignora o teu fedor. Tu é um Guaxinim, cara. Ok, chegamos na lixeira. Na verdade, não era muito longe das outras. Vamos lá, Guaxinim. Eu sei que tu aguenta. Guaxinim tá muito desconfortável. Gente, nossa. Olha o estado dessa aqui. Olha, mais dois pila. Acho que não tá mais valendo a pena. Bora pra casa. Vou dar uma paz pro Guaxinim, coitado. Olha que coisa boa, Guaxinim. Tá chovendo. Tu vai ficar limpo naturalmente com o poder do clima. Bom, vamos dar uma olhada nos nossos tesouros. A gente tem um sofá vitoriano que aparentemente pegou fogo já na era vitoriana mesmo. Um puta aparelho de som que custa 300 pila. E essa pia que também custa cerca de 300 pila. E tá completamente abusada, coitada. Bom, eu vou simplesmente vender todos esses objetos. A primeira coisa que eu vou comprar pro Guaxinim é... Adivinhem, um chuveiro. Ah não, bosta. Gente, eu não acredito. Não tem nenhum chuveiro por menos de 300 pila. Tipo, tem esse aqui, mas a gente precisaria de uma parede pra colocar ele. Saco. E esse sofá não tá valendo absolutamente nada. Será que o Guaxinim consegue dormir nele? Não. Não consegue fazer porca de nenhuma. Vamos dar uma vasculhada nesse lixo aqui. Ver se a gente acha alguma coisa. Duas peças de aprimoramento. Eu duvido que dê pra comprar uma parede por menos de 40 pila. 60 pila uma parede. Ué, olha só. A gente já consegue comprar um chuveiro, caramba. Pronto, Guaxinim. Olha que coisa boa. Tem o próprio chuveiro. Olha só. Eu sempre esqueço que tem uma mulher adulta vivendo dentro do Guaxinim. Ah, meu Deus. Agora o Guaxinim precisa ir no banheiro. E o comitê de boas-vindas aqui. Só encarando a miséria. Tô até sentindo esse pessoal me julgando por dentro. Mas olha só. Comida de graça. Tomara que o Guaxinim seja do tipo que gosta de bolo de fruta. Convidar o pessoal pra entrar. Entrar, né? Podem, podem entrar. Bom, eu acho que eles não tem nem onde eu vou largar o bolo de fruta. Que droga. Tá, eu preciso achar um banheiro e logo. Vamos achar algum lote com banheiro. Guaxinim não pode viajar porque é um evento social em andamento. Não seja por isso. Terminando cedo. É, cedo demais. Tchau, pessoal. Ai, meu Deus. Ela deixou um pedaço de bolo de fruta? É isso mesmo? Yes. Rápido, eu vou botar no nosso inventário antes que peguem de volta. Cada pedacinho conta. Ok, temos banheiros. Vai lá, Guaxinim. Pare de ficar andando desse jeito e corre pro banheiro, meu filho. Eu acho ótimo que quanto mais um simples precisa usar um banheiro, mais devagar ele anda em direção ao banheiro. Eu não sei se seria o suficiente pra pedir uma comida ou não. Mas, felizmente, no nosso inventário a gente já tem bastante comida. Vamos comer essa sopa horrível de frutos do mar que a gente achou no lixão. Não vejo como isso poderia dar errado. Simplesmente o Guaxinim comendo a gororoba nojenta dele no meio desse pessoal. Bom, tá uma bosta, mas pelo menos tá te alimentando, né, Guaxinim? Guaxinim aprendeu a preparar sopa de frutos do mar. Nossa, que útil. Tá, agora o Guaxinim precisa se divertir um pouquinho. Infelizmente, procurar por coisa na lixeira eu acho que talvez não seja o passatempo ideal pra se divertir. Então, quem sabe, a gente vai ligar esse jukebox aqui e fazer o Guaxinim exibir as habilidades de dança dele pro pessoal. Ai, olha só que bonitinho o Guaxinim dançando. Até adquiriu a habilidade de dança. E olha só, a diversão tá subindo mesmo. Se eu tivesse dançando sozinha num bar na frente de um monte de gente, não vou nem comentar onde a minha diversão estaria. Provavelmente enfiada no meu sabor ruim de comer comida mal feita. Não tem importância, Guaxinim. Pelo menos tu tá se alimentando, cara. Nunca teve nada na vida e fica reclamando da comida que eu consegui pra ti. Bom, tá na hora de voltar pro nosso foco do desafio, né? Eu não tenho certeza se é só nessa vizinhança que tem caçamba de lixo. Mas eu sou preguiçosa demais pra procurar nas outras. Olha só, tem um aqui... Gente, esse é um dos caras mais ricos do universo do jogo, cara. Por que que tu tá aqui mexendo numa pilha de lixo do nosso lado? Ó, como os poderosos caíram. Tá aqui a esposa dele também. Nossa, passeio de família. Olha só, gente, a gente achou um beliche. Um beliche de dois andares. Nessa porra dessa caçambinha de lixo. Talvez seja uma caçamba mágica lá, Harry Potter, que seja bem maior por dentro do que por fora ou alguma porra assim. Bom, temos onde dormir hoje, pessoal. Eu acho muito engraçado que esses dois ricos estão aqui. Talvez seja até um passatempo pra eles, né? Ficar observando o pobre, mexendo no lixo e rindo. Tipo, haha, olha só. Eu como caviar em todas as minhas refeições e esse fodido tá procurando comida no lixo. Kkkkk. Ahn... Pete... Piede de Poules? Nossa. Descimes tá falando francês comigo, não sei lidar. Ahn, Guaxinim encontrou uma tinta especial. Tá, foda-se. Vamos seguir procurando até achar alguma coisa que preste. Oito pilas, uau. Ainda não é o suficiente pro nosso intrépido Guaxinimzinho. E essa mulher praticamente vive nesse lote, né, Tina? Meu Deus. A gente achou um computador na caçamba de lixo. Estou chocada. Olha só que coisa interessante. Parece que o bolo de frutas não tem data pra vencer. Bah, útil demais. Caiu do céu nesse desafio aqui. Uma peça de aprimoramento. Vai lá de novo, Guaxinim. Tu consegue. Eu sei que é um saco ficar fazendo assim mil vezes a mesma coisa, mas vai valer a pena no final, prometo. O Guaxinim tá com frio. Vamos trocar pra roupa de frio do Guaxinim. Pronto, bem melhor. A gente conseguiu esvaziar essa lixeira. Vamos pra próxima. O Guaxinim encontrou a agenda do feiticeiro. O que isso sequer significa? Ah, tá. É tipo uma pintura. Tinta sombria. Tá bom. O Guaxinim tá completamente podre de novo. Não só podre literalmente, como podre de sono. Tadinho do Guaxinim fazendo a caminhada da vergonha. Ok, estamos na nossa belíssima casa. Vamos tomar uma ducha e ver onde é que tu vai poder dormir. Gente, 800 pila pelo computador. Caramba. Ó, e o belíssimo que tá todo cagado. Mais 500. Meu Deus, gente. E o bagulho... Eu tô começando a chegar à conclusão. Bem lentamente. Acho que talvez dê sim pra ficar rico rápido. Procurando coisa na lixeira. Vou botar um teto na cabeça do Guaxinim. Meio caro ter um teto. Mas enfim. Vamos meter a porta mais barata que tem, né? Acho que dá até pra gente comprar uma cama que não seja desconfortável. O que é um milagre. Gente, eu acho que vai dar até pra pintar as paredes, meu. Gente, olha só que loucura. É uma mini casa. Mas ainda assim é uma casa. Gente, tô em choque. O Guaxinim conseguiu uma casa já recém. A gente mal é mal mexeu nas lixeiras algumas vezes. Já foi o suficiente pra fazer uma mini casinha. Inclusive, eu posso fazer com que a casa seja um residencial compacto. Que aí o Guaxinim ganha vários bônus de habilidade por ser uma casinha pequenininha. Nível 1, casa microscópica. Perfeito. As contas vão ser absurdamente baratas. E as habilidades do Guaxinim vão subir milhões de vezes mais rápido. E eu vou vender essa droga desse sofá que não vale pra nada. Dá até pra pintar a parede de dentro, sim. Só faltou pintar um pedacinho aqui do piso. Gente, em um dia, pegando coisa no lixo. Pô, o Guaxinim é tão grande que ele atravessa o colchão. Tenso. Impreensão minha, ele tá dormindo de olhos abertos. Isso me dá um pouco de medo, pra falar a verdade. Então eu vou tentar ignorar com todas as minhas forças. Ok, já dormimos o suficiente por hoje. Guaxinim tá com fome. Bom, temos bolo de fruta no nosso inventário. Ah, a gente tinha umas poçãozinhas e coisinhas pra vender que eu não tinha me tocado. Ah, deu uma graninha. Dá pra terminar de pintar o chão. Feito. Bom, vamos comer o bolo de frutas gourmet e ver se o Guaxinim gosta ou não de bolo de frutas. Bem a nossa sorte. Ele odeia bolo de frutas. Ótimo. Pelo menos tá te alimentando, cara. Eu acho que eu vou deixar o lixo acumulando aqui fora. Quando eu puder eu compro uma lixeira. Guaxinim precisa ir ao banheiro. Podemos comprar o arbusto. Bom, é isso ou nada, né Guaxinim? Isso tá me dando um déjà vu de outro desafio. Me deixa bem nostálgica. Bom, o social do Guaxinim tá lá embaixo, mas como a gente bem sabe, sempre tem um monte de gente em volta quando a gente vai catar lixo na caçamba. Então bora lá de novo. Ok, chegamos no nosso lugar favorito e tá na hora de pôr a mão na massa. Ó, já temos alguém com quem conversar pra ser nossa amiga. Discutir a paz mundial. Por que que todo mundo odeia o pobre do Guaxinim? Ele é tão amigável e fofão e felpudo. Parece muito abraçável também. Bom, se bem que tá o tempo todo mergulhando em caçamba de lixo, não deve ser tão abraçável assim, né? Nossa, Guaxinim soltando os assuntos sérios. Paz mundial, morte. Tá, chega a barra social já subiu bastante. Nossa, a gente já até ganhou uma habilidade de carisma, olha só. Eu acho que vocês não conseguem ouvir, mas tem um barulhinho bem nojento dessas baratas, tipo um... Peça de aprimoramento eletrônico. A gente não tá com muita sorte agora. Eu queria que tu achasse um móvel mesmo. Preferência um móvel bem caro, tipo uma TV de plasma, alguma coisa assim. Conseguimos uma cômoda com espelho. É alguma coisa. Opa, parece uma pintura cara, de respeito. Depois eu quero ver isso aí. Tá, esvaziamos essa lixeira, vamos para a próxima. Graças a Deus, no The Sims, em higiene baixa, nunca foi o impeditivo para fazer qualquer coisa. Olha, ele conseguiu um bonequinho daqueles colecionáveis. Grande merda. Gente, tem alguém vindo do paquerador falar com o Guaxinim. Nossa, existe gosto para tudo. Olha o ratinho. Ai, eu adoro essa animação desses bichinhos do The Sims, ela é muito mal feita. Relaxa, o cara bombadinho, todo o paquerador para cima do Guaxinim. Eu acho que realmente existe gosto para tudo sim. Tá, mas o Guaxinim não quer ter nada a ver com esse cara, a gente tem que procurar mais pechinchas. Caramba, uma cama de casal, olha só. Tá, esvaziamos todas as lixeiras da vizinhança, podemos voltar para casa. Se bem que deve ter até mais lixeira na vizinhança, mas eu não estou com ânimo de procurar mais. Ok, esses aqui são os objetos que a gente achou dessa vez. Eu sabia, cara, uma pintura cara. Meu Deus. Gente do céu. Bom, a comoda não vale nada, está completamente queimada. Mas a cama, cama de casal imundice. Ai, gente, mas valeu simplesmente pela pintura. Já dá para ter uma casa 100% funcional. Vou me livrar disso aqui, já vou botar um vaso. Bom, consegui fazer uma mini reforma aqui na casa da Guaxinim. E eu acho que ela tem de tudo que ela precisa para sobreviver. Até consegui uma lixeira para colocar essas porcarias. Gente, estou para dizer que dá sim para ficar rico catando lixo na lixeira. Eu realmente não esperava por isso, mas depois de três tentativas diferentes de ir em todas as lixeiras lá da região, o Guaxinim já conseguiu uma casa inteirinha com todos os móveis que ele necessita para viver. Olha só os itens que a gente achou também. Dá mais uma graninha que eu não tinha visto. Dá para colocar até um fogão para o Guaxinim. Pronto, agora o Guaxinim pode cozinhar o que ele quiser, porque ele tem bancada e fogão. E eu tenho certeza que se a gente fosse mais vezes pechinchar nas caçambas de lixo, a gente conseguiria fazer uma casa bem maior para o Guaxinim. Mas por hoje é só. Não esqueçam de curtir o vídeo e ativar o sininho para ficar ligado nas próximas novidades do canal. Um grande abraço bem forte de Guaxinim para vocês e até a próxima!